Oi pessoal, tudo bom? Espero que sim. Eu sou a Rose e esse é meu canal. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Galera, no vídeo de hoje a gente vai fazer customização de roupa. Na verdade, a gente vai fazer uma roupa e customizar ela também. A gente vai fazer essa blusinha aqui de um jeito bem facinho e a gente vai customizar ela também. E é isso, gente. Se você quiser saber como que faz essa blusinha aqui, é só continuar assistindo o vídeo. Vem comigo! A gente vai precisar de um tecido preto, linha preta, giz pra gente riscar, tesoura, agulha, máquina. Gente, eu comprei esse tecido lá na 25 de março. Tava na ponta de estoque. Acho que eu não paguei nem 5 reais nele. Aí, eu abro ele na minha mesa. Eu dobro ele, né? A gente tem que ter duas partes. A parte da frente e a parte de trás. Pega uma camiseta do meu marido. Pode ser sua também, se tiver certinha. Aí, com giz, você vai riscar exatamente o tamanho da camiseta nesse tecido. E depois que você riscar esse tecido, você vai cortar. Depois que você terminar de cortar, você vira o lado direito com direito. E você vai pôr as agulhas, alinhavar as laterais, mais os ombros. Sem segredo, gente. É só colocar a camiseta por cima, riscar, cortar e costurar. Agora, eu tô colocando a agulhinha pra na hora que eu for costurar, o pano não ficar saindo do lugar, sabe? Mas, se você é uma mulher que tem muita prática, você não precisa de agulha. Eu ainda não tenho, então, a agulha é minha melhor amiga. Agora, é só costurar as duas laterais e os dois ombros. E aí E aí E aí E aí Eu fiz uma costura rápida. Agora, a gente tem uma camiseta desse jeito aí, super bonitinha. Eu poderia deixar assim? Poderia, mas eu quero customizar. Eu peguei o restinho do tecido que sobrou, eu fiz um bolsinho, cortei um bolsinho. Agora, ao invés de costurar, eu vou colar, eu vou colar pra esse bolsinho não desmanchar. Eu colo bem as beiradinhas, olha só. Essa cola que eu tô usando é uma cola de silicone, mas se você tiver uma cola pano, cola própria pra tecido, dá também, tá? E claro que cola quente sempre dá. A única coisa, gente, você vai ter que ter um cuidadinho na hora de você, que você for lavar essa roupa, né? Assim, vai poder jogar na máquina e bater com todas as roupas. Claro, ela tá customizada, então, mais certinho é você lavar ela separadamente na mão, certo? Bom, colei na parte de cima e finalizei o meu bolsinho. O que eu vou colar nesse bolsinho? Pérolas. Você pode colar pérolas ou você pode costurar. Olha só, eu costurei, aí depois eu achei que demorou muito, aí eu colei, aí eu pensei, não, gente, se eu só colar essas pérolas, elas vão sair na primeira lavada. Então, primeiro eu colei tudo pra elas ficarem no lugar, e depois eu costurei todas elas. Sabe bordar pérola? Não tem segredo. Depois é só você alinhar onde ficaria o bolsinho da camiseta e colar. Eu passei a cola de silicone mesmo. Essa cola que eu tô usando é da Círculo, tá, gente? Eu coloco um papel por baixo, aí eu colo, porque senão vai transferir pro lado de trás e a gente vai ter uma blusinha grudada. Olha só, ela ficou muito no meu pescoço. Eu quero dar uma decotada nela. Então, eu risco e corto. Agora, eu vou dar mais uma customizadinha. Olha só, eu tô fazendo um risco um pouquinho pra baixo do colarinho aí da parte da frente. Aí, eu pego a minha régua, meço uns sete centímetros. Então, eu vou fazer um meio círculo em toda essa voltinha aí que vocês estão vendo. Provavelmente, vocês já viram essa customização em algum lugar, né? Olha só, agora eu vou fazendo risquinhos. Em todos esses risquinhos que eu tô fazendo com giz, eu vou cortar, gente. Eu vou pegar minha tesoura e eu vou cortar. A parte mais difícil dessa blusinha é cortar essa parte aí. Você tem que ter muito cuidado pra você não cortar a parte de trás, não cortar mais. Então, nessa hora aí, eu demorei um bocadinho. Depois que tá tudo cortadinho, eu vou fazer tipo um lacinho, olha só, desse jeito. Eu deixei essa sem fazer pra mostrar pra vocês como que eu fiz. Eu dou um nozinho na minha linha. Eu passo nessa partezinha aí. Aí, eu dou uma enrolada, eu enrolo a linha no tecido, olha só. E ele forma já um lacinho. Agora sim, eu costuro. E já dou um nozinho. Eu faço mais uma vez. Dou um nozinho, passo pro lado de trás e corto. E tá pronto e customizado a nossa camiseta. E ela fica desse jeito. Fica muito lindo, gente. Sério. Gente, é isso. Beijo. Tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau.